Esse é o DJ Juan, o DJ Calardese MR7, o brabo tem nome, não tem jeito Vai segurando o Mandelão Mandelão Clube da 17, caralho, tá morto o mundo No baile da 17, caralho, tá morto o mundo Ela jogando a xereca, pus vindo, que é vagabundo Ela jogando a xereca, pus vindo, que é vagabundo Ele vem me botando de frente Ele vem me botando de lado, no baile de legate Tipo gostoso Ela jogando a xereca, pus vindo, que é vagabundo Ela jogando a xereca, pus vindo, que é vagabundo Os vindo, os vindo, que é vagabundo Ele vem me botando de frente , ele vem me botando de lado Numa bala de Legate, tipo gostoso E na 17, me bota de 4 Obrigado.